Bom, não sei como é que está a qualidade da câmera aqui. Deve estar travando um pouquinho, né? Parece que está um pouco meio assim. Estou testando de uma nova maneira. Eu acho que é até dinâmico aqui também, né? Fazer isso aqui. Então, gente, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre algo que eu estou vendo na comunidade. Eu estou vendo na minha empresa. Eu sempre vi, na verdade, vendo entre meus alunos. Vendo até mesmo em mim mesmo. As coisas do ser humano é complicada, né? Mas quando você já supera isso, por exemplo, eu tive um baita de um trabalho para superar isso em mim. E talvez por conta disso que eu vejo outras pessoas fazendo, me dá raiva. Eu fico com raiva, de verdade. Eu fico realmente com muita raiva. Eu gravei um vídeo da semana do Flutter aqui agora. Mas eu acho que eu não vou subir. Ou eu vou subir, não sei. Eu acho que eu não vou subir, não. Porque eu estava muito brabo, velho. Porque ontem eu fiz um vídeo sobre arquitetura. Foi o vídeo menos assistido do canal. Engajamento lá de baixo. Só que o que me irritou não é a questão de views, nem nada. É que ninguém se interessa pelas coisas importantes, sabe? Enquanto se você vê no canal assim, as coisas que não são importantes, elas são muito interessantes, tá ligado? Elas têm muito mais visualizações. E às vezes até vem assim, não, então vou fazer essas coisas que eu sei que o povo quer. Mas não é importante, sabe? As coisas importantes, apesar de elas serem chatas, é o que vai fazer crescer, né? Então, ontem a gente falou de arquitetura, um de como, que a gente altera a arquitetura. E eu percebi em uma conversa que a galera tá pouco se lixando, sabe? Tipo, se eu quiser botar um novo package no meu projeto, eu simplesmente vou aí e ponho, tá ligado? E foda-se, total. E eu fiquei pensando assim, caralho, que pensamento bom esse, hein? Tipo, nenhum teste no projeto, nem nada. Nenhuma POC pra validar se a porra do package funciona. Aí, beleza. Alterar um padrão, estudar por semanas em um padrão. Não sei se acha que é feito um aplicativo em um banco ou qualquer outra coisa. O cara chega lá e faz, não tem nenhum trabalho pra fazer. Isso me fez pensar em várias outras coisas. Vou falar até da minha empresa. Lá na empresa, todos os juniors, eles têm até agosto pra se tornar em pleno. Porque, pra nós lá, a gente sempre fala, junho não lucra. Algumas empresas, alguns amigos meus, inclusive, que tem fábrica de software, eles já até aboliram o junho lá. E, tipo, não tem junho nenhum na empresa deles. E, hoje, eu sei por quê. A maioria dos nossos clientes grandes, eles batem o pé e falam, ó, a gente só quer de pleno pra cima. Só quer de pleno pra cima. E isso é chato, né? Porque, às vezes, tem coisas que é só realmente uma... Às vezes, não querem. Até pra coisas simples, eles querem o pleno. Por quê? E eu não entendi, não entendia. Mas, hoje, eu vou falar pra vocês. Hoje, eu entendo. Porque o cara que tá aprendendo junho, ele não se importa com as coisas importantes. Só por causa disso. O cara que, digamos, que é junho hoje, ele tem um pensamento seguinte. Eu consigo fazer até mais que um pleno. Eu consigo desenvolver um app e tudo mais. O pensamento dele é esse. Eu consigo apenas fazer. Eu consigo fazer até mais que um pleno. Até mais que um sêndio, talvez. Mas um pleno, ele tem a outra preocupação. Outras preocupações. Ele se preocupa se aquilo que ele tá utilizando é bom mesmo o projeto. E isso o atrasa. Ele se preocupa se tá descrito na arquitetura aquilo que ele tá fazendo. E atrasa. Ele se preocupa em documentar o código que ele tá fazendo. E isso o atrasa. Então, eu vi uma vez uma comparação esdrúxula de uma pessoa que tava iniciando há pouco tempo. Sabe? Meses. E comparou com uma pessoa que já tava há anos. Dizendo assim, mano. Esse maluco aí. Ele não tá fazendo nada demais. Eu faço muito mais rápido que ele. Não sei o que. E olha a qualidade do código dele. Parece um código de iniciante. Que era um código mais fácil de ler. E aí, obviamente, eu desci o pau nessa pessoa. Mas hoje eu percebo assim, mano. As empresas, elas ficam com essa mentalidade de querer só pleno. Porque a maioria dos juniors hoje são preguiçosos. Desculpa dizer. Essa é a palavra. Eu tô tentando passear aqui e tudo mais. Passear, 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 passear. Sei lá. Tentar não xingar ninguém. Não ofender ninguém. Essa é a realidade, tá ligado? A maioria dos juniors é preguiçosos. Principalmente, eu conheço muita gente que trabalha em empresa grande. E só pra trabalhar em empresa grande você acha o bonzão. E são horríveis em código. Não sabem nada de programação. Mas trabalham numa empresa que tem algum renome. E já acham que é aquela o suficiente. Ou seja, olha onde é que tá o pensamento de um cara que não tem um nível tão alto. As preocupações estão em status. As preocupações estão em outras coisas e tudo mais. Arquitetura que se foda, né? Então é isso que me irrita um pouco. Porque na realidade, os desenvolvedores que estão no alto nível, eles estão pensando em coisas além da programação. E isso talvez mine um pouco o desenvolvimento deles. Talvez ele não desenvolva tão bem. Já a pessoa que ela tá aprendendo, não. Ela tá cagando pra essas boas práticas. Então talvez ela faça o código até mais rápido e funcional. Mas na manutenção e na hora de trocar alguma coisa. Ah, porque adicionei um package pra fazer rápido. Aí fode tudo, né? Então, hoje pela manhã, eu me coloquei a pensar. Gravei um vídeo de uma hora, inclusive. Mas eu não vou publicar. Eu vou simplesmente dar uma dica pra vocês. Ora, não tem esse negócio de bolha. Tem bolha? Tem bolha. Tem muita gente que fica puta e com raiva porque sabe que a bolha atinge. Vamos supor, se realmente tiver uma bolha, Segundo eles, não tem, né? Mas se tivesse, isso eu te ingeria. Então isso deixa muito com raiva essas pessoas. Porque são pessoas que não fazem realmente tanta diferença no trabalho. Então, não pense só nisso. Eu quero que você se coloque numa posição em que o teu trabalho é o teu... É o que você vai deixar o teu legado. É o teu legado. É o que você vai deixar. É isso que você quer deixar? Ah, eu sou um cara que eu faço as coisas super rápido. Mano, se você falar isso na tua entrevista, já corta. Todas as entrevistas que você fala, Assim, meu negócio é que eu faço tudo rápido. A pessoa, ela não vai olhar com bons olhos como você pensa que vai olhar. Ela vai olhar e pensar, esse cara faz de qualquer jeito. Porque só tem uma maneira de você fazer as coisas rápido. Fazer as coisas de qualquer jeito. Então, corta isso já da tua vida. Não existe esse negócio de fazer as coisas rápido, tá? Ah, eu faço as coisas o mais rápido possível, Entrega pro meu cliente, pego meu dinheiro e tô bem. Eu já vi muita gente falar isso. Já vi gente falando assim, Não, eu não tô nem aí pra isso. Eu faço meu projeto, entrego pro cliente e acabou. E realmente, depois desse projeto volta, O cliente nunca vai voltar pra essa pessoa, Porque é pelo projeto que entregou. Esse é o legado que você quer? Só, assim, esquece bolha, esquece que o mercado pode te excluir. Eu, sinceramente, tô nem aí pra isso aí, Mas também, o que que acha ou não? Maybe tá feito. Mas e você? Qual o seu legado que você quer deixar? É esse o legado que você quer deixar? Fazer de qualquer jeito e tudo mais? Então, eu digo pro seguinte, Se importe com as coisas importantes. E pare de se importar com as coisas que não são importantes. Só porque é legal. Tem muita gente que se importa com coisas assim, Ah, olha só como é fácil usar tal package assim e tal, Porque, e se importa tanto com isso aí, Que coloca até, mano, Que coloca até o nome do package na descrição do liquidin. Mano, sério, não faça isso. Você tá acabando com... Se você botar na tua descrição do liquidin um package, Eu vi o cara botando deal, getx, block e tudo mais. Para, não coloca isso na descrição. Porque não é isso que as empresas procuram. Mas se, é, se... Mas isso deixa claro o teu foco. Em coisa... É a tua importância que tu dá. Você dá importância pra coisas que não são importantes. E as coisas que são importantes, Você tá na cara que também você não dá importância. Por isso que você não evolui. Sabe por quê? Porque é chato... Você se importar com as coisas que realmente importam. Arquitetura, design par. Ah, eu prefiro... Eu vi um cara falando ali no Medium. É... E no Twitter. Mano, foda-se esse negócio de clean code. Isso atrasa o código. Isso aí não é pra quem tá iniciando, não. Isso aí é pra quem já tá no alto nível. E quer melhorar alguma coisa. E muita coisa nem serve. Não sei o quê. Pode ir com esses caras, tá ligado? Sinceramente, isso fala mais sobre você do que do cara. Porque o cara, às vezes, ele até entende as coisas que devem ser. Mas ele tá falando isso. Porque a grande massa de preguiçosos... Vai seguir. Vai dar like pra eles. E eu poderia fazer isso aqui. Também. Eu sei exatamente o que vocês querem. Que eu fale. Eu sei exatamente o que vocês querem que eu mostre nos vídeos no dia a dia. E eu poderia tá caindo de views aqui, tá ligado? Mas não é meu interesse. Meu interesse... Qual é o meu sonho? Todo mundo sabe qual é o meu sonho aqui no Brasil. Qual é o meu sonho? Meu sonho é ser referência. E olha, pra mim ser referência, o Brasil tem que ser referência. Simples assim. Então, como é que eu vou ser referência com o povo que não quer ser referência? Então, meu papel aqui é tornar a galera referência. Então, eu até cheguei um tempo e falei assim... Mano, eu vou excluir. Não vou mais ficar aconselhando. Não vou ficar falando nada. Quem tiver que se fuder, que se foda. Quem tiver que se lascar, que se lasque. E depois eu vejo o que tiver que ser feito. Mas, mano... Pra gente ser referência, nós precisamos estar junto nisso aí. E tem muita gente boa que não tá vendo o que é importante porque é chato. Porque dá trabalho. E eu vou falar um negócio pra vocês. É pra vocês que eu quero falar. Dá trabalho pra caramba. Porra, você lê um monte de livro pra entender a arquitetura de fato, dá trabalho. Você lê um monte de coisa pra entender um design para dar trabalho. Você tentar fazer as coisas de uma maneira que alguém compreenda, ou uma outra pessoa nada a ver compreenda, dá trabalho. Uma vez, eu peguei um código e falei assim... Olha, é isso aqui, numa reunião do trabalho. É isso aqui. O que importa, ó. Eu liguei pro meu cunhado, que é mecânico, e pedi pra ele ler o código e me dizer o que é que tá acontecendo nessa linha de código. Sem entender nenhuma linha de programação. Só um pouco de inglês. O cara pegou e falou... É isso. Dá trabalho você pensar... Às vezes você passa uma hora... Uma hora... Fazendo uma entidade que tem quatro linhas. Enquanto o fulano lá... O cara que é o bonzão rápido, ele vai pegar... Dar a base de dados ali... Vai pegar o JSON, passar no JSON to Dart... Dart to JSON, sei lá... E colocar aquilo como entidade. A camada mais importante do projeto dele. Ele vai demorar 30 segundos pra fazer essa entidade. Porque ele vai pegar o que tem na internet ali. Ele não vai pensar nem um pouco o que que realmente... O problema que ele tá resolvendo. Você pode ver... Os desenvolvedores que não entendem o domínio... Eles sempre vão falar assim... Mano, como é que faz o... Eu preciso fazer uma requisição web de não sei o que e tal... É sempre uma conversa... Sobre ferramental. Mas qual... Você consegue identificar qual o problema que você quer resolver? Qual a dor que você quer resolver? Geralmente a regra de negócio não tem nada a ver com... Código. Então você consegue identificar isso? Ah, eu não consigo. Então é isso que você tem que estudar, pô. É chato pra caralho. Ah, mas onde eu tenho que olhar? Os livros que você acha chato. Na verdade eu vou ser bem além. Os livros que não é que você acha chato. Os livros que são chatos. E você tem que ler. É... Aqueles... Ah, mas eu não entendo nada. Você não entende nada? Ou você não quer entender porque é chato? Porque... Se você... Porque na realidade... As pessoas que não entendem nada... É porque elas querem passar... Elas querem passar o olho numa página ali e acabou. Porra, eu não entendi nada. Isso tá me atrasando, não sei o que. Eu já queria terminar de ler isso aqui rápido, não sei o que. Não. Às vezes você vai perder horas em um parágrafo... Pra entender o que que tá fazendo aqui naquela parte do livro lá. Às vezes você demora meses pra ler um livro. Tipo, cliente tech ou pessoas que querem ler em dois dias. Então... Você quer crescer? Começa a fazer as coisas que... Não são legais. Começa a dar importância nas coisas que são importantes de fato. Essas coisas que são importantes, elas não são legais. Elas são chatas. Elas tomam o teu tempo. E às vezes você fica ansioso. O teu coração bate mais rápido. Às vezes você fica estressado. Mas são essas coisas que realmente importam. E aí? O que que você quer? Se importar com as coisas que não importam? Continuar importando com as coisas que não importam? E ser um desenvolvedor medíocre achando que é bom porque tá fazendo as coisas rápido? Ou melhor... Fazendo as coisas de qualquer jeito? Ou você quer evoluir? Só que é o seguinte... É um preço. Por isso que são poucos desenvolvedores que são realmente bons. Porque são poucos que estão dispostos a pagar o preço. Eu sempre faço o convite e eu faço de novo. E aí? Você quer ser referência? Você tá disposto a pagar o preço? Eu paguei. E eu tô aqui. Hoje é aqui. Muita gente pagou e tá numa posição boa. Você tá disposto a pagar o preço? É uma decisão que você tem que tomar. Não adianta querer se enganar. Ou querer chegar e diminuir a minha fala. Ah! Na verdade o Jacob nem sabe o que ele tá falando e tudo mais. Eu tô falando em realidade, tá? Se você quiser diminuir pra tentar se anestesiar por dentro e falar Não, eu não preciso correr nessas coisas chatas aí não. Eu não preciso fazer essas coisas complicadas não. Se você quiser se anestesiar me diminuindo ou diminuindo qualquer um ou outro que fala a mesma coisa. Show. Você não devia nem estar aqui pra falar a verdade. Agora, se você realmente quer saber o motivo de você não crescer, é isso. Você tá dando importância pras coisas que não são importantes. Você devia dar importância pras coisas que são importantes. E geralmente as coisas que são importantes, elas são chatas. Tá? Esse é o segredo. Vai de você. Se você quer ou não. Seguir esse conselho. Seguir esse conselho. Seguir esse conselho. Seguir esse conselho.